E aí gente, olha aqui ó, 16 e 16, tá? Eu vou fazer mais esse último e vou acabar. Olha o tanto de pacote que tem lá. Caralho. Caralho. Por que que eu não fico em cima do carro? Porque o melhor tiro, ó, se eles ficam todos um atrás do outro, é melhor pra você atirar neles. É bem melhor. Se eles ficarem lá em cima, se eu ficar lá em cima atirando, é mais difícil. Podem tentar aqui. Vamos. Isso aqui é o último. Depois eu não vou renovar a missão. Só vou catar os pacotes. Ih, caralho. Tem que acabar bem na hora com esse viado, hein. Olha os come-quietos aqui, ó. Vem tudo pelos lados aqui, ó. Pra me pegar pelas costas. Olha, bastante pacote que tem aqui, ó. Deixa eu ver se tem alguém aqui atrás de mim. Não. Vambora. Ok. Bom. Agora é o seguinte. Vem de eu pegar a arma de novo, eu vou pular fora. E vou fazer o quê? Vou acabar de matar os caras que estão aqui. Porque senão eles não vão deixar o catar os negócios. Vou usar a camuflagem, né. E vou começar a catar os pacotes. Demora, hein. Demora, é muita coisa. Eu nem marquei quanto. 17 mil. Mas eu... Geralmente quando eu jogo isso aqui, eu costumo... Quando eu matei todo mundo, não tem mais ninguém, eu costumo já ir catando os pacotes, ó. Porque é muito trabalho. Ó, tem um aqui, ó. Às vezes ele tá me vendo. Vamos ver. Vamos colocar a camuflagem. Que ela vai passando, né. Então, viu. Parei mais ou menos 4 e meia. Olha o tanto de pacote. Então, o esquema desse negócio aqui... Porque a missão é você matar tantas pessoas com um tiro na cabeça. Eu só não me lembro, ela tá 60. Mas lá tá escrito porcentagem S. Eu não sei de onde veio. Mas enfim. Era uma quantidade. A ideia é não matar essa quantidade, né. Por quê? Porque aí você... Você vem e já... Tem alguém aqui perto. Tem uma gemida aqui. Camuflagem. A ideia é você não matar. Atira no corpo. Se acertar na cabeça, azar. Mas qual a chance de você matar... Sei lá. 20, 40... 40... 40 zumbis com um tiro na cabeça. Eu falava pra você. É difícil. Porque eu já tentei. Acho que é 20 zumbis que ele quer que mate. É difícil. Não é fácil, não. Então... Se você atirar em qualquer lugar, eles vão morrer. E depois vão virar um pacotinho com alguma coisa que te interessa. Olha, tem muito. Chega a cansar. Tanto que pega. Mas é um jeito de você ficar rico fácil. É bom sempre usar a camuflagem, porque eles se aproximam e você nem percebe. Então é complicado. Tá vendo o quanto o pacote? Então é isso. Isso é desse lado. Ainda tem... Ó. Tem desse lado aqui ainda. Olha aqui, ó. Foi um dia só. Se você fizer isso umas 5 vezes... É duro de aguentar, né? Mas se você fizer umas 5 vezes... Você fica com muita, muita, muita coisa. Com muito dinheiro. Mas tem que fazer daquele jeito que eu falei. Dentro daquele horário. Não tenta passar muito do horário. Porque senão vai entrar de noite. E aí os voláteis vão partir pra cima de você. Não vão esperar você catar pacote, não. E aí se você fugir pra lá, os pacotes vão sumir. Quase certeza. Eu nunca fiz, mas é quase certeza. Então é isso daí, pessoal. Eu vou terminar. Porque senão vai ficar aqui, ó. Nessa... Nessa vida toda aqui. Eu vou terminar de pegar todos os pacotes. Depois eu gravo outro vídeo mostrando o resultado. Tá bom? Até mais. Tchau, tchau.